1h35 da manhã, tava treinando aqui meu personagem, já tem muitas horas galera, muitas horas que eu deixei de treinando aqui, tá, saí da cave level 608, fiquei só, só full, full treino, eu queria ficar um pouquinho mais forte aqui, né, outra coisa que eu queria também melhorar, eu recomendo que vocês tirem algumas horas também pra fazer isso, era a first, né, o first attack aqui, pra bater um pouquinho mais rápido, então agora a gente vai prosseguir e eu vou focar em up, tá, então vamos ver aqui, eu acho que a gente já pegou aqui, já, naquela, no vídeo passado, se você não tá assistindo em ordem, temos uma playlist, tá, temos uma playlist disso aqui, vocês podem conferir a playlist, vamos ver o que é que vai pegar aqui, né, baseado nisso aqui a gente escolhe uma, uma cave, veja uma playlist se você não sabe as Shinigamis, você não sabe nada do servidor, criei uma playlist pra mostrar pra você, pra você ir jogando e entendendo o jogo melhor, eu tô fazendo tudo, tudo free aqui, pra ajudar realmente os iniciantes, ok? Então, vejam aqui na descrição, ou no card, ou fixado aqui nos comentários, vou deixar pra vocês, ok? Então vamos lá, talvez eu vá aqui nesse Hitsugaya Level 2, já que deu, já que deu ali Shinigami, né, então eu acho que dá pra gente pegar essa Hitsugaya Level 2 e ir direto pra lá, talvez até dê pra fazer uma, uma, ou poderia ser essas daqui, galera, que a gente já farmava, ah, umas, umas bichas dessas aqui, ó, White Hollow Piece pra pegar a espada. A questão mesmo é que a gente não tem ainda o book, o que é esse book? Tem na Wiki, inclusive, tá? Esse book aqui, ó, ele fica aqui embaixo, você pode comprar ele fazendo as dungeons, aqui, ó, esse daqui, clica aqui, ó, 20 Warrior Coins, 100 Platino Gold e 100 Ticket Dungeon. Se você fizer algumas dungeons, já dá pra, pra farmar ele, tá? Tem duas formas de fazer dungeons, tem as daqui, que você faz com Daily Diamonds, e tem as de Wecomundo, que também você faz, só que é com outra moeda, que é as, as, as próprias keys de lá, né? Inclusive, aqui, eu vou até fazer o seguinte, galera, eu não vou investir em, em, set, eu vou investir nisso daqui, ó, vou mostrar pra vocês agora, vem aqui, fala com Urahara, e vou comprar uma dessa daqui, ó, quando eu fizer a próxima dele, eu vou comprar uma dessa daqui, pra gente minerar a chave, e depois a gente começar a fazer as dungeons lá de Wecomundo, que aí a gente já começa a pegar alguns recursos muito, muito, muito importantes pro nosso chá, fechou? Então, aqui, a gente vai pra Sereitei, dá um yes aqui em Sereitei, e a gente vai começar a farmar aqui em Sereitei mesmo, vai descer tudo ali. E concluindo o que eu tava dizendo, né, eu tava falando sobre, é, o, os books, pra pegar os books, a gente precisa daquele book, ou seja, pra você pegar os livros, ou seja, você precisa de livros, é porque tem um livro que ele localiza outros livros, e é desse que a gente precisa pra poder farmar. Não lembra pra que level isso aqui, mas provavelmente vai ser uma boa cave. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, profile, não, tô com 430 de life, 608 eu tô. Bom, o fogo aqui, aqui, vai, deixa eu ver quanto é que tem XP dá. Ah, é, dá muito XP, galera. Dá muito XP, vamos ficar por aqui. Vamos colocar a magiazinha diária, toda vez eu faço isso, né. Esse é a Sere toda, eu clicando no lugar errado ali. Vou botar aqui no primeiro, e vamos deixar ele descer a madeira. Deixa eu ver se ele não tá usando power down aqui, né, pra não dar... Eita, eu vou deixar blaze também. Tava sem usar blaze, esse tempo todo eu tava sem usar blaze. Ou seja, daquela vez que eu morri, eu perdi mais level que o normal. Vamos usar mais um pote, um XPzinho aqui. Lembrando, eu vou fazer essa cave bot aqui, se vocês quiserem ela, deixem nos comentários que eu posso deixar pra vocês, ok? Outra coisa que eu vou fazer nessa cave aqui... Ah, eu tava verificando se tinha power down ativo. Não, não tem não. Beleza, vamos colocar aqui no mana o nosso pote ao infinito, que inclusive, cadê nosso pote ao infinito? Ah, tá aqui. Deixa aqui. Quando chegar em 40, em 60, a gente usa. Bora botar aqui, é, Hitsugaya level 2. Eu não lembro se aqui... Ah, já tenho, já? Já tenho cave bot daqui? Se tiver, beleza, né? Peçam, que eu deixo na descrição pra vocês. Já tenho cave bot daqui. Que belezura, viu? Que belezura. Vamos deixar aqui até o level 700, provavelmente, galera. Vou ficar aqui. E aí, saindo daqui, a gente vai finalmente pra nossa meta. Que é o quê? Ir pra cave dos... Do próprio personagem, né? Que é aqui o nosso range. Que fica aqui em Sereitei também, no norte de Sereitei. Inclusive, tem localização aí pra vocês, se vocês quiserem ver. Tem a localização. Aqui embaixo tem outra coisa interessante também. Deixa eu matar essa horda aqui, que eu vou mostrar pra vocês também. Peraí. Bata logo isso aí. Aqui, dropa mais que Herb. Beleza. E dropa isso aqui. Eu vou começar a farmar isso aí. Não adianta, não. Auto Loot, ADD, Sanchi, Potion, Bluey. Vou botar todos. Bluey, Green, Pink, Grey. Vamos ver se eu lembro. Ah, Grey, Yellow. Eita, acabou. Auto Loot List. Acabou nossa... Então, eu vou ter que tirar alguma coisa daqui, né? Deixa eu ir matando os bichos por enquanto aí. Auto Loot List. Eu já botei o Bluey, depois eu boto... Outro. Deixa eu mostrar pra vocês enquanto aqui, o que eu queria mostrar. Aqui embaixo, ó. Tem a cave dos... Do boys, né? Do boys respectivo daqui. Esse boys dropa um acesso para... Dungeon Hitsugaya. Aqui, ó. Essa dungeon, ela fica ali em cima, tá, galera? Eu não posso passar? Pra que leva essa porcaria? Ah, level 700, ó. Tem um cara aqui, rapaz. Ih, rapaz. Tem um cara farmando... Ah, farmando boys. Ó, antes de... Eu não sei se aqui tem uma quest diária. Não, não é aqui, não. Não é aqui, não. Vou até mostrar pra vocês. Tem uns bosses aqui. Aqui os caras deixam 100% FK, tá ligado? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Antes da gente deixar de ir no Cave Bot ali... Vou mostrar pra vocês uma coisa interessante aqui que vocês podem fazer. Já que a gente tem level, agora dá pra fazer. Vou botar aqui a... Magia de level 500. Ataque. 500. Vou botar aqui nos Abimaro. Aqui em Ueco Mundo. Vamos lá pra Ueco Mundo. Pertinho dá pra ir. Eu acho que você desce tudo aqui. Deixa eu caçar. Quer ver meu mapa? Tem apagado de novo. É por aqui pra baixo. Tem um boss. Tem um boss. Se você entrar lá, se você não quiser matar o boss... Você tem uma parada que você pode pegar. Todos os dias você pode pegar. Acho que é por aqui, pela esquerda. É aqui mesmo. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, aqui pega... Não, não tem o level. Que porquêira. Aqui tem uma quest diária, galera. Todo dia que você vem aqui, você pega a quest diária. Tem outra dessa aqui, inclusive. Se eu não me engano, tem essa e mais duas. É essa e mais uma. Isso aqui é uma missãozinha pra o Kiorra. Se você for o Kiorra, você não for nem faça. Porque não tem como fazer. Não tem como usar o personagem, no caso. Tem outra aqui. Eu vou mostrar pra vocês logo. Antes de... De a gente prosseguir ali na Hitsugaya Cave, né? Quebra pra cá. Será que tem um boss aqui vivo, velho? Quem dera, né? Quem dera que a gente upava. Será que mataram o White Hollow ali? Provavelmente sim. A galera vai deixar passar os bosses principais aqui. Você vai vir pra cá. Você vai... Deixa eu converter dinheiro aqui, né? Quem dera também achar um baú solto por aqui, né? Às vezes a gente tá andando aleatoriamente aqui pelo mapa e consegue achar uns baús aleatórios solto. Porque tem a galera que, tipo... Não pegou, passou batido, não tinha ninguém online na hora. Aí os baús... É um baúzão grande, tá ligado? Você caçar, se você não tiver ainda o book, você começar a andar por Karakura, pode ser que você ache. Tá ligado? Lembrando também, galera, que já tá na hora da gente começar a farmar os bosses, né? Principalmente pelo drop. Eu tô andando por aqui. Não é aqui o caminho, viu, galera? Que eu tô só vendo se eu acho algum baú. Porque vai que eu acho no vídeo, seria interessante, né? Mas eu não vou achar, não. Pegaram tudo. Tá. Então vamos pro norte ali. O norte, vocês vão... Norte, 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 norte. Até achar a cave de gelo. Aqui. Cave de gelo. Aqui dentro tem uma quest, tá? É, uma quest que fica ali no bueiro. Aqui tem um boss ali no final, inclusive. Eu vou mostrar pra vocês. Tem vídeo dela no canal, inclusive. Olha só. Cuidado aqui nessa cave, viu? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Se eu não tomar cuidado, eu vou errodar aqui, bicho. Se eu não tomar cuidado, eu vou me lascar todinho. É de boa o lure, é de boa. Mas, tipo, eu ainda não tô com set bom, né? Deixa eu ir devagarzinho aqui. Eu já devia ir direto ao ponto. Aqui tem a primeira quest. Meu filho, vem pra... Pronto aqui, ó. Não vá só. Você vai morrer, tá? Aqui é pra aumentar seu dano. Então, 1% de dano aumenta. Tem também um boss aqui do lado. Esse boss pode ser que a gente seja level suficiente pra matar. Olha ele aqui. É. A gente tem level suficiente pra matar. Posso até matar ele, né? Posso até matar ele. Seria interessante. Eu vou matar ele aqui, galera. Vamos ver o que é que a gente ganha com ele. Ganho um pouquinho de elo, inclusive, né? Mas vou matar. Bora lá. Matamos. Ganhei até um XPzinho, um boss coin. Depois eu vou mostrar pra vocês pra que a gente vai usar esse boss coin aqui. Mas já tá dizendo, ó. Moeda dropada de boss pra uso na roleta. Observação. Não dropa de boss de quest, nem de dungeons. Quer dizer, nos de dungeons eu coloquei pra dropar no final das contas. Me pediram na época, né? Mas isso daqui, galera, se você rodar lá na roleta, você vai ganhar alguns prêmios. Que, inclusive, são prêmios que vão ajudar a melhorar o seu chá, né? Por isso que eu já deveria ter começado a farmar isso daqui. É que eu ia te fazer um vídeo dedicado só... Eu ia, não. Eu vou fazer um vídeo dedicado só ao farm de boss, né? Mas eu tava esperando eu pegar um pouco mais de level e tudo mais. Não tô com pressa também, né? Vão ser vários vídeos aí. Então tá tranquilo. Tá tranquilidade. Eu ainda nem comecei a postar. Eu tô gravando aqui. Acho que esse é o décimo primeiro vídeo. E eu ainda não comecei a postar. Mas também quando eu começar vai ser uma onda de vídeos no canal, cara. Comprovavelmente quando eu começar a postar também vai começar a chegar mais gente no servidor, né? É sempre assim. Quando eu começo a postar vídeo do zero, sempre chega gente nova. Tá ligado? Ó, vai quebrar ali por cima, galera. Se vier pelo meio aqui, ele corre mais. É melhor vir aqui pelo meio. Pela parte desse gelo aqui. Porque esse gelo branco é meio zoado. Aí depois daqui, que eu mostro pra vocês a quest, a gente vai voltar lá pros Hitsugaya. Por isso que cobrem aí nos comentários. Que eu vou mandar pra vocês o Cave Boot. E aqui tá aqui a Cave Diária. Ó, cliquei. Ele já pegou, viu, galera? Já pegou. É que tipo, você pega e tipo, não notifica nem nada. Tá ligado? Tipo, não aparece. Ah, você pegou tal quest. Ele simplesmente pega e vem um item aleatório dentro disso aqui. Tá ligado? É, foi uma gambiarrazinha que eu fiz aí. Pra fazer essa quest diária. A gente nem sabe o que ganhou inclusive aqui, né? Deixa eu tentar matar esses bichos aqui pra gente ver. Lembrando, galera. No primeiro link da descrição tem o link pro meu curso. Se você quiser criar um servidor do zero. A gente lançou uma aula de uma hora e meia mostrando como criar um Narutibia com recursos grátis, tá? Você vai pegar Sprite de graça lá da internet mesmo que o próprio dono forneceu. E você vai usar a base do curso e tudo que tem dentro do curso pra criar o Narutibia. Então, isso era uma coisa que muita gente queria e já tem lá. Lembrando que tem também uma comunidade privada nossa no Discord. Então, nos primeiros links da descrição, se você quiser entrar, vai estar aí o nosso curso. Fechou? Bom, eu ainda não me toquei ainda o que é que eu ganhei aqui, tá? Eu não sei o que é que eu ganhei na quest diária. Ó, isso aqui eu já tinha... A maioria das coisas eu já tinha aqui. Então, eu não tô conseguindo identificar. Você pode ganhar Potion também, tá ligado? Tem outras... Às vezes caem numa backpack aleatória aqui. Às vezes você pode ganhar nada, provavelmente. Eu não tô lembrado. Mas eu creio que tem algum momento que você não ganha nada. É, galera. Eu realmente não consegui porcaria nenhuma aqui. Não dei sorte nessa cave, viu? Não dei sorte na quest diária. Ganhei sabe o quê? Na dica de nada. Cara, essa cave aqui é a melhor cave pra você deixar e farmar seus Sinshipotion. Tá ligado? É literalmente a melhor cave. Por quê? Porque... Ó, você não tem mais nada pra pegar nessa quest, tá dizendo ali embaixo. É porque não para de chegar bicho dessa desgraça. Porque, tipo assim, aqui você consegue dropar todas as cores do Sinshipotion. Então, pra gente ficar full, a gente vai ter que vir aqui nessa cave e deixar de bote, tá? Era um momento ideal pra deixar nessa cave? Era. Mas como a gente pegou o... O... O Daily Task do... Do Hitsugaya lá, né? No Shigami. Então, a gente vai deixar no Hitsugaya mesmo. Depois a gente deixa por aqui. Não tem problema. Mas aqui é o melhor lugar pra gente farmar o... O... O Sinshipotion. Beleza? Então, eu vou voltar lá pro... Pro Hitsugaya. Infelizmente, a gente não pegou nada. Não veio nada nessa desgrama... Da quest diária. Infelizmente. Mas depois a gente pode vir aqui todos os dias e pegar, tá? Agora que a gente tá acima do level 600. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho